Inovação acontece de duas formas. Pela evolução, quando aquilo que é bom se transforma em algo extraordinário. E pela revolução, quando o que se conhece muda completamente de conceito. A Atlas Copco, sempre na vanguarda da inovação, tem o prazer de lhe apresentar ao futuro. Conheça Tensor IXB Bem-vindo à revolução da fábrica inteligente. A year de carga inteligente. Olá! Seja muito bem-vindo ao Atlas Copico! Meu nome é Paulo Vieira e eu sou Vinícius Duarte. Hoje apresentaremos a você a mais nova geração de ferramentas da bateria da Atlas Copico. Para mim, este é um grande momento, pois trabalhamos intensamente para trazer ao mercado uma solução inovadora para as linhas de montagem. É verdade, Vinícius. Há cerca de um ano e meio atrás, antes da pandemia, a nossa ideia de um lançamento de produto era repleta de viagens por todo o país, grandes eventos presenciais para apresentar as novidades aos nossos clientes e parceiros. Hoje, nós estamos aqui dentro de um estúdio falando para centenas ou quem sabe até milhares de pessoas ao mesmo tempo. Dessa vez, o nosso lançamento é totalmente digital e, nesse sentido, nós tivemos uma revolução na forma de nos comunicarmos. Falando em revolução, hoje nós apresentaremos as principais tendências e desafios vistos na indústria, nos processos de montagem e, claro, como nós da Atlas Copico, podemos ajudar você a transformar o futuro das fábricas inteligentes. Vale a pena lembrar que, devido à pandemia, estamos em um ambiente controlado, com a produção usando máscara e tomando os devidos cuidados, baseados nas recomendações da OMS. É verdade. Vocês viram no começo dessa live que a Tensori XB vai revolucionar a fábrica inteligente. E nós trouxemos dois exemplos de situações comuns na indústria. Mas, basta a gente ver tudo isso, começar a ver essas situações da indústria, vocês perceberam que nós estamos num cenário futurista e, exatamente, o objetivo dessa live, entre outras coisas, trazer para vocês o futuro. Certo, Vini? É isso aí, Paulo. Primeiro, a gente vai mostrar um exemplo de um hangar no segmento aeroespacial. Vamos começar? O mundo está mudando drasticamente. Agora, muito mais do que antes, a indústria aeroespacial precisa encontrar meios de melhorar a eficiência da produção para aumentar a lucratividade. Aperto é um processo fundamental nesse tipo de segmento, onde não pode haver espaço para erros. Mesmo pequenos desvios no processo de aperto podem ter grandes consequências, tanto no aspecto de segurança, quanto na perspectiva de controle de custos. Atualmente, cerca de 75% das ferramentas usadas na indústria aeroespacial são basicamente ferramentas clutch, ou de embreagem. Isso significa que erros de montagem podem facilmente passar batido devido à falta de controle de processo. Já vimos exemplos onde um simples O-ring montado de forma errada e apertado sem controle de processo resultou em custos por volta de 100 mil euros. São quase 700 mil reais nos dias de hoje. E esses custos são relacionados a retrabalho e perda de produtividade. Em um outro exemplo, um cliente teve redução de produção, problemas de qualidade que geraram um custo de 70 mil euros pela necessidade de investigação muito cara. Essa investigação mostrou que a causa de problemas foi o uso de um lote incorreto de porcas, que foram entregues por um segundo fornecedor. Agora, vamos imaginar todos esses custos e trabalho extra para cada erro cometido. Isso pode gerar um impacto enorme nos lucros da empresa. A solução para esse problema com ferramentas clutch é fazer o uso de ferramentas transdutorizadas. Isso já acontece, porém, em apenas 25% de toda aplicação aeroespacial. Mas, mesmo o uso de ferramentas transdutorizadas pode trazer seus próprios desafios. Quando usadas em áreas restritas, elas podem muitas vezes se tornar grandes e volumosas, deixando o trabalho do operador difícil e ergonomicamente ruim. E se um aperto crítico precisa de rastreadibilidade total, o setup da ferramenta pode se tornar uma tarefa um tanto complexa, exigindo conhecimentos e habilidades especiais. Nestes tipos de aplicações, uma conexão wireless estável é outra parte importante do processo. E nós sabemos que em muitas situações dentro do ambiente de montagem aeroespacial, isso simplesmente não é viável. O que quer dizer que mesmo uma ferramenta sendo transdutorizada não seria capaz de operar devido à falta de conectividade neste ambiente. Todos esses desafios podem tornar a produção menos eficiente e menos lucrativa do que poderiam realmente ser. Mas, e se dissessemos que existe uma nova família de ferramentas que pode resolver esses desafios e, em última análise, aumentar a eficiência e a lucratividade da produção? Bom, não? Nós acabamos de ver a Tensori XB dentro do segmento aeroespacial. Mas é só nesse segmento, Paulo? Negativo, Vini. Na verdade, nós vamos ver agora um segundo exemplo dentro da indústria automobilística. Mas vale reforçar aqui que esses dois exemplos que nós estamos trazendo não se limitam só ao aeroespacial e nem só à automobilística. É isso aí. A ideia é que vocês tenham um conceito, mas que consigam trazer para a realidade do segmento da produção de manufatura de vocês. Vamos ver? Os processos de montagem e manufatura estão em uma jornada de transformação em direção a soluções mais inteligentes. A indústria se move para se tornar cada vez mais digital e flexível, ao mesmo tempo que precisam atingir objetivos de sustentabilidade ainda mais elevados. Novas demandas continuam chegando. E elas vêm de clientes, órgãos reguladores, além das inovações tecnológicas. E todas elas impactam no modo em como as linhas de montagem devem ser projetadas, desenvolvidas e operadas no futuro. Desafios de lucratividade podem ser afetados de modo negativo a enfrentar estas questões. E para responder as mudanças nas demandas do mercado, as variáveis de produtos se tornam cada vez mais complexas e o layout de produção constantemente precisa ser rebalanceado. Muitas vezes isso se torna a tarefa que mais consome tempo na linha de montagem. E geralmente demanda uma grande quantidade de recursos e frequentemente só pode ser feito fora dos horários de produção. Muitas empresas são envolvidas nesse processo de mudança. Times de manufatura, TI, subcontratados, operadores e até mesmo nosso time de serviços. Todos trabalham em conjunto para desmontar, realocar, configurar e testar cada uma das estações que precisa de rebalanceamento. Mas antes mesmo que o rebalanceamento sequer possa começar, reuniões de preparação podem levar horas. Em alguns casos, a estação pode necessitar de desmontagem, realocação, novo cabeamento de rede de energia e a remontagem de hardware, que combinados, podem levar semanas. Algumas horas então são gastas na instalação de software e configuração da ferramenta e do controlador na nova estação. Além disso, mais uma hora ou duas por startup e os testes. No total, para que uma estação possa ser rebalanceada, facilmente pode-se gastar até nove horas só em mão de obra. Alguns dos nossos clientes podem ter facilmente mais de 300 estações de montagem e muitas vezes mais da metade delas são rebalanceadas todo ano. Isso pode levar a mais de mil horas apenas no rebalanceamento. Adicione a esta conta que o rebalanceamento precisa ocorrer fora do horário de trabalho, aos fins de semana, quando os custos de horas tendem a ser maiores. E não é difícil ver que os custos de rebalanceamento impactam severamente a lucratividade. E isso nem mesmo leva em consideração muitos dos outros efeitos que o rebalanceamento atualmente adiciona a um custo total, como por exemplo, a disponibilidade de mão de obra ou mesmo outras tarefas planejadas no mesmo local, impedindo a atividade. Como muitos departamentos precisam estar envolvidos, há um grande risco de erros devido a fatores humanos. Treinamentos extensivos devem ser fornecidos para todos esses departamentos. Além disso, consumo de energia, cabeamento, gerenciamento de rede, assim como a área ocupada, são altamente impactados. Dá para perceber que o rebalanceamento é um processo caro, mas necessário. Mas nós temos uma solução, uma família de ferramentas com controlador integrado que pode reduzir drasticamente o tempo de rebalanceamento em até 50%, e com isso, reduzir os custos, gerando consequentemente um aumento na lucratividade. Temos o orgulho de apresentar nosso novo portfólio de ferramentas sem fio. Conheça a Tensor XB. Essa família de produtos consiste em duas novas ferramentas. A Tensor XB, uma parafusadeira compacta, ergonômica, especialmente desenvolvida para aplicações em áreas de difícil acesso. Além da Tensor ITB, uma parafusadeira a bateria altamente produtiva, com um range de até 200 Nm. Ambas compartilham a nova plataforma com o controlador integrado. Agora, vamos te mostrar como esse novo conceito de ferramentas pode ser aplicado no mundo real, e como ele pode melhorar o seu processo produtivo. Então, pessoal, vamos dar uma olhada numa estação, numa linha de montagem final. No começo, tudo é como sempre, tudo começa como sempre. Primeiro, nós precisamos selecionar a ferramenta certa para a aplicação certa. E a família de ferramentas Tensor XB tem uma ampla gama de produtos com mais de 100 diferentes ferramentas especialmente desenvolvidas para atender os requisitos de cada aplicação. Uma vez escolhida a ferramenta, temos uma variedade de baterias e acessórios para criar diferentes opções de controle de processo, além de fornecer feedback para o operador. A ferramenta precisa realizar certas funções, e aqui deixamos você decidir o nível de funcionalidade. Existem diferentes opções com as quais alguns de vocês talvez estejam familiarizados caso conheçam a nossa oferta de PowerFocus. Verdade. E o último passo para uma ferramenta que faz apertos críticos é a configuração da estratégia de aperto e, claro, a comunicação com o sistema supervisório, o que tradicionalmente é feito pelo controlador físico como esse que vocês estão vendo aí na tela. E é aqui que a Tensor XB faz uma grande diferença, pois ela é a nossa primeira plataforma de ferramentas com controlador integrado. De agora em diante, você tem uma forma alternativa para a configuração de um controlador físico tradicional, e tudo o que você precisa é habilitar a funcionalidade de controlador integrado da Tensor XB. E pronto! Sua ferramenta está pronta para ser diretamente integrada ao sistema de produção, totalmente herenciada pelo próprio controlador integrado. Isso reduz a área ocupada por hardware na linha e possibilita a transformação em direção a uma nova forma mais flexível e inteligente da manufatura. Agora, vamos ver como a Tensor XB pode te ajudar a atingir seus objetivos de produção. É isso aí, pessoal. Na prática, nós trouxemos aqui hoje seis desafios de produção que são muito comuns em qualquer sistema, em qualquer fábrica, em qualquer linha de montagem. O fato é que, claro, nós com a Tensor XB conseguimos trazer outros benefícios, mas aqui a gente tem o objetivo de mostrar os principais seis, onde a gente consegue mostrar grande valor. E nós vamos começar falando do primeiro ponto, que é a facilidade de integração do sistema. O quão fácil a Tensor XB para integrar a sua linha de montagem. Acompanha com a gente! Vamos ver o quão fácil é fazer o rebalanceamento da linha, por exemplo, quando se utiliza a nova plataforma Tensor XB. Quando fazemos o setup de uma estação de montagem com controlador físico, hoje, existem poucas coisas que precisamos fazer. Mas vamos a elas. Primeiro, precisamos adicionar os pontos de rede de energia. E então, precisamos montar o controlador físico. Depois desse setup físico, temos a instalação, a configuração e teste, tanto do controlador quanto da ferramenta. Todas essas tarefas exigem muitos recursos e são algo que você precisa fazer para cada nova estação configurada. Pessoas de diferentes departamentos precisam estar envolvidas, trabalhando fora do horário de produção, já que a linha deve estar parada para que isso aconteça. E isso precisa ser refeito todas as vezes em que é necessário rebalancear a linha, o que pode levar mais de mil horas por ano em uma montadora, por exemplo. Isso é algo que podemos deixar no passado se olharmos para a Tensor XB, uma ferramenta que você integra diretamente ao sistema de produção, evitando o hardware desnecessário, tornando assim possível fazer alterações apenas movendo a ferramenta de uma estação para outra. E tudo isso é possível graças ao poderoso controlador existente dentro da XB. De um lado, você pode ter um controle de processo completo na estação. De outro, ela oferece integração em tempo real com o seu sistema produtivo. Por exemplo, você pode configurar a Tensor XB com diferentes programas de aperto, scanner, seletor de soquete ou bandeja seletora para alguns, tags de posicionamento e fazer integração com o MES, tudo gerenciado pelo controlador integrado. E uma cópia virtual das configurações e dos ajustes são guardados em um pequeno cartão de memória que nós chamamos de IAM. A IAM torna mais fácil a manutenção e substituição da ferramenta na estação. A reposição pode ser feita em uma única etapa. Você simplesmente retira a IAM de uma ferramenta, insere em outra e pronto, já pode começar a usar. Mas o que isso significa na prática? Vamos dar uma olhada em uma parte do rebalanceamento, a instalação, para avaliarmos a diferença entre o setup tradicional de controlador mais ferramenta e a nova Tensor XB com o controlador já integrado. Com a Tensor STB é necessário, primeiro de tudo, montar o controlador. Esse é o primeiro passo para que a gente possa fazer o sistema funcionar. Logo depois, nós precisamos conectar os cabos de força e de rede e a partir daí, nós atualizamos o software do controlador. Depois de atualizado, nós conectamos a ferramenta ao controlador e, eventualmente, se for necessário, atualizamos o software da ferramenta. Depois disso, é só configurar e conectar o controlador à rede e pronto, o sistema está pronto para operar. Já com a Tensor XB é necessário conectar a ferramenta à rede, depois disso, eventualmente, atualizar o firmware dessa ferramenta e pronto, a Tensor XB está prontinha para rodar na sua linha. Nesse exemplo, como você pode ver, a XB é duas vezes e meia mais rápida, o que pode reduzir muito o tempo para a instalação e rebalanceamento de uma linha. Depois da instalação, geralmente é necessário fazer atualizações de software ao longo do tempo, não só dos controladores, como também das próprias ferramentas da bateria. Com a Tensor XB, você faz apenas uma única atualização e pode até atualizar todas as ferramentas simultaneamente usando o nosso software avançado Toolstalk 2. É uma grande vantagem em termos de disponibilidade de equipamento em comparação com a geração anterior. Em resumo, com a Tensor XB, você pode reduzir drasticamente o tempo e recursos gastos em instalação e rebalanceamento, tornando a sua produção ainda mais lucrativa. A gente conseguiu ver quão fácil é fazer o rebalanceamento da linha, porque muitas vezes, apenas um rebalanceamento de um controlador físico, o hardware, pode levar dias, algumas negociações com a própria planta, isso é muito custoso. Mas Paulo, a gente viu que a família de ferramentas XB traz uma integração muito fácil, mas será que é fácil de usar também? É fácil, Vini. E para você que talvez tenha alguma dúvida, nós vamos mostrar já na sequência como isso funciona, mas vale destacar um ponto super importante. A Tensor XB, ela foi feita com base no mesmo software do PowerFox 6000. O que significa dizer que se você já usa, já opera, já trabalha com o PowerFox 6000, fazer a transição ou fazer o uso do equipamento vai se tornar muito mais fácil. Vamos dar uma olhada para entender como é que isso funciona. Quando o assunto é facilidade de uso da Tensor XB, nós poderíamos descrever com palavras, mas, em vez disso, nós vamos te mostrar como funciona na prática. Primeiro de tudo, não precisamos de nenhum software para acessar o menu da ferramenta. Simplesmente, abra o navegador do seu dispositivo e digite o IP da ferramenta conectada à rede. Pressione Enter e o logo da Atlas Copico vai aparecer, indicando que a interface web está abrindo. E aqui está. Este é o menu de navegação da plataforma Tensor XB. Te lembra alguma coisa? Para vocês que já trabalharam com a plataforma PowerFox, configurar a Tensor XB é muito simples. Como a XB e o PowerFox compartilham a mesma interface, o tempo de treinamento e instalação das novas ferramentas na fábrica é muito reduzido. Agora, vamos criar um programa de aperto. Clique no ícone Aperto e pressione o botão com o sinal de adição para criar um novo programa. Primeiro, damos o nome ao programa. No nosso caso, o programa se chamará Revolução ICB. E então, podemos simplesmente arrastar e soltar os steps, ou etapas de aperto, diretamente da biblioteca para criar nossa própria estratégia. Simples assim. Vamos fazer um programa de três steps. Para cada step, podemos definir diferentes parâmetros. No primeiro step, para o processo de hand-down, uma velocidade mais alta. No segundo step, uma pausa para relaxamento. No terceiro step, reduzimos a velocidade e atingimos o torque final com alto nível de precisão. O resultado de aperto pode então ser visto diretamente no display da ferramenta. E se o resultado for não ok, você também pode ver a mensagem, além dos detalhes do que pode ter dado errado. E se você quer ver o resultado de aperto diretamente no posto de trabalho, você pode usar a interface web da Tensor XB em um dispositivo de tela maior, como a Cnode, por exemplo. Ou ainda, qualquer outro dispositivo conectado à rede que rode o navegador. E com a web interface, você também pode ver mais informações sobre o aperto e ter uma visão detalhada dos gráficos e eventos. Em resumo, as Tensor XB possuem uma plataforma fácil de usar e que não necessita nenhum treinamento adicional ou habilidade específica para começar a operar. Bom, pelo menos para mim, é muito fácil de usar. Mas Paulo, a gente tem um outro desafio da indústria. Normalmente, ferramentas wireless, ferramentas sem cabo, pode trazer um problema, um desafio de instabilidade de conexão. Com essa nova família, a gente tratou isso? Sim, Vini, nós tratamos isso. A gente vai ver já na sequência como que a Tensor XB pode garantir a produção contínua, de forma que aquelas dificuldades, aquelas interferências, intercorrências que a gente tem numa configuração comum, considerando ferramenta, bateria e painel, costuma acontecer. Na prática, a Tensor XB consegue garantir que a sua produção corra de forma tranquila, de forma contínua, sem nenhum tipo de interferência com a fábrica. Ou, claro, qualquer outro objeto, obstáculo que possa causar qualquer tipo de interferência na comunicação. Vamos ver na prática como é que isso funciona. Acompanhe aqui com a gente no vídeo. Vamos falar de produção contínua. E descrever como a Tensor XB pode melhorar sua disponibilidade em ambientes onde a comunicação é desafiadora. Quando olhamos para o processo na indústria aeroespacial, entendemos como realmente é complicado manter uma comunicação sem fio estável, já que existem muitos ambientes fechados e estruturas metálicas ao redor. Por isso, hoje, o uso de ferramentas sem fio com controladores externos é quase impossível sem que haja alguma interferência no sinal. Mas agora as coisas estão prestes a mudar. A Tensor XB nos permite manter a produção mesmo quando não há qualquer conexão sem fio. Como isso funciona? Vamos dar uma olhada mais de perto. Tudo isso é possível graças ao controlador integrado, que de forma autônoma é capaz de controlar acessórios, gerenciar os programas de aperto, armazenar os dados de aperto num buffer interno e, após isso, enviar todos os dados para um sistema de produção quando a conexão for restabelecida. Além disso, a Tensor XB tem duas antenas para reduzir o risco de conexão ruim causado por obstáculos ou outros tipos de interferência. Isso, junto com a bateria interna, maximiza a conectividade e disponibilidade da ferramenta. Na Tensor XB, temos uma nova interface de exibição diretamente na ferramenta. No caso da ICB, o display é integrado. Nele, você pode ver resultados, selecionar programas e obter um feedback detalhado do status de aperto. Mas não é apenas só isso. Falando sobre boa conexão, você pode ver o status de conexão Wi-Fi em tempo real, direto no display da ferramenta e executar os troubleshoots para resolver rapidamente problemas de conexão. Você também pode ver o status de em tempo real de qualquer dispositivo, tela ou notebook para uma investigação mais profunda. Se compararmos a geração anterior de ferramentas com a Tensor XB, vemos uma melhora significativa na conectividade. De acordo com nossas medições, a XB apresenta uma melhora de duas vezes na intensidade do sinal. Além disso, a Tensor XB pode trabalhar diferentes programas de aperto mesmo se estiverem em zonas de instabilidade de conexão. Em resumo, a Tensor XB te ajuda a manter um fluxo de produção contínuo e estável, mesmo em ambientes onde a conectividade é desafiadora. É, pessoal, vocês puderam ver que a Tensor XB realmente consegue garantir uma produção de forma contínua e fluida. Até porque nós temos o controlador integrado que permite, entre outras coisas, armazenar até 10 mil resultados, incluindo gráfico. É verdade, Paulo. Falando de conectividade, um desafio de perda de comunicação entre ferramenta e controlador, nesse caso, não acontece, porque o controlador é a própria ferramenta. Um outro grande desafio, que às vezes, dependendo da empresa, é mais importante, é a parte de acessibilidade e ergonomia. Então, locais de difícil acesso, peso da ferramenta, isso pode ser um problema. Vamos ver como a gente tratou isso. Vamos olhar para a questão de acessibilidade e ergonomia. Aqui, nós temos uma grande inovação chegando com as nossas ICBs, que são as parafusadeiras compactas da família Tensor XB. Vamos ver o que podemos fazer em um exemplo de aplicação onde o acesso é limitado. Existem muitas aplicações desafiadoras em qualquer processo produtivo que trazem uma complexidade tanto de acesso quanto de alcance. Em algumas, o movimento do operador é restringido e outras criam estresse e fadiga ao operador devido a posições desconfortáveis de trabalho. E nós, na Atlas Copico, investimos bastante tempo pesquisando como podemos desenvolver uma ferramenta que torne a vida do operador mais fácil. E é por isso que temos o orgulho de apresentar a Tensor ICB, uma ferramenta que dará um novo significado à ergonomia, já que ela possibilita um melhor acesso mesmo aos locais mais difíceis. E neste exemplo, a ferramenta pode ser combinada com uma série de cabeçotes especiais exigidos pelo processo de produção. E se olharmos mais de perto para a própria ferramenta, há uma série de inovações que podemos destacar. Primeiro de tudo, temos um cabeçote totalmente rotativo, com 18 diferentes posições que o operador pode ajustar livremente a qualquer momento da forma que for melhor para ele. Isso possibilita um melhor acesso às juntas e cria versatilidade, já que a mesma ferramenta pode ser usada em diferentes aplicações. A Tensor ICB possui um gatilho que também é giratório. Ele pode ser ajustado ou travado, se for preciso, em qualquer uma das suas 20 posições. Isso significa que o operador pode ajustar a empunhadura da ferramenta para torná-la mais adequada em qualquer aplicação. Com a Tensor ICB, trouxemos também uma nova bateria de 14V. a menor do nosso portfólio de produtos. Agora, vamos comparar a ICB com a geração anterior de ferramentas da bateria. Você pode ver que a ICB é 30% mais leve e 31% menor, podendo ser usada com uma única mão, o que dá ao operador a opção de ter a outra mão livre, se necessário. Tudo isso torna a ICB a escolha ideal para aplicações de acesso limitado. Em resumo, a ICB, com cabeçote e gatilho rotativos, além de seu design compacto, é uma ferramenta verdadeiramente versátil que pode ser usada em diferentes aplicações ao mesmo tempo. Isso torna a ICB uma ferramenta revolucionária, principalmente em aplicações onde a ergonomia é um desafio. É, Vini, deu para perceber que a ICB pode ser resumida em uma palavra, versatilidade. É, eu concordo, Paulo. Uma ferramenta que gira o cabeçote em dezenas de posições e o gatilho em outras dezenas de posições realmente é algo diferenciado. É verdade. Se a gente parar para pensar, são 360 diferentes combinações que a gente consegue fazer entre cabeçote e gatilho da ferramenta. Isso realmente é revolucionário. É isso aí, Paulo. Paulo, voltando a falar de ferramentas da bateria, geralmente, elas são mais lentas que ferramentas cabeadas e elas podem aquecer. É isso mesmo? É verdade, Vini. Isso é um desafio muito comum quando a gente fala em ferramentas da bateria e com a Tensio DXB a gente conseguiu tratar isso também. Porque agora com elas nós conseguimos trazer a produtividade de uma ferramenta cabeada com a flexibilidade de uma ferramenta à bateria. Produtividade é um valor importante em linhas de montagem. Atualmente, em grande parte da produção, usamos ferramentas à bateria que podem limitar a produtividade quando comparadas a ferramentas cabeadas. A limitação vem de dois aspectos da ferramenta. A velocidade de hand-down ou de aproximação e a taxa de ciclo que é a quantidade de apertos por minuto. A velocidade de hand-down é limitada pela tensão da bateria e a taxa de ciclo é limitada pela baixa dissipação de calor. Esses dois aspectos afetam a produtividade. Mas e se houvesse uma ferramenta à bateria que te possibilitasse a liberdade de uma ferramenta sem fio mas que ao mesmo tempo entregasse a velocidade de uma ferramenta cabeada. Isso está se tornando realidade com a família de ferramentas Tensor XB com a ITB sendo o seu novo carro-chefe da produtividade. Agora, deixa eu te mostrar como funciona. Todas as Tensor XB são equipadas com o hand-down booster um dispositivo que potencializa a tensão da bateria e possibilita o motor rodar muito mais rápido. Isso aumenta a velocidade absurdamente. As XB têm um sistema de dissipação de calor que resfria a placa de potência e o punho da ferramenta e isso ajuda a manter as taxas de ciclo no nível mais alto. O que isso significa na realidade? Vamos ver esse comparativo de produtividade entre a geração anterior de ferramentas a Tensor STB e as novas Tensor XB. Ambas fazem apertos em cinco juntas na velocidade máxima e com o mesmo setup de aperto. A STB finaliza os apertos em 11 segundos o que é bom mas para a ITB leva apenas 8.2 segundos para fazer o mesmo trabalho. Isso é um ganho de 30% em produtividade. Agora imagine quantos produtos a mais você pode produzir por ano. É um número realmente expressivo. Em resumo a Tensor XB leva a produtividade das ferramentas sem fio ao novo patamar. Mas vamos voltar aos nossos objetivos de produção. Pessoal, só antes da gente seguir aqui algumas perguntas estão subindo aí no chat. Peço para vocês que continuem mandando as perguntas. Daqui a pouquinho nós já vamos reservar um tempo para responder cada uma delas. Então, por favor, continue mandando suas perguntas, continue interagindo e participando com a gente. Mas, Paulo, eu também tenho uma pergunta. A gente está falando que essa ferramenta é fácil de integrar, ela é fácil de usar, ela não perde a conexão porque ela tem um controlador integrado nela, ela é pequena, ela é versátil, ela gira para tudo quanto é lado, ela é produtiva tanto quanto uma ferramenta cabeada, mas será que ela é precisa? Sim, Vini. Dá para confirmar, dá para garantir que essa máquina não só é precisa como ela é mais precisa do que qualquer outra ferramenta bateria que a Atlascópico já tenha produzido. Hoje, para falar da Tensor XB, nós temos dois diferentes ranges de precisão. Aquele já conhecido, tanto das nossas eletrônicas cabeadas como bateria, de 5%, e um novo range agora foi introduzido de 3,5% de precisão. O fato é que a Atlascópico sempre está preocupada em fornecer soluções completas, não só em termos de ergonomia e produtividade, mas, claro, garantir que o seu produto final tenha a qualidade que é esperada para quando ele estiver em campo. Acompanha com a gente como a Atlascópico pode garantir maior qualidade para a sua junta. Garantir altos níveis de qualidade frequentemente está no topo da lista de prioridades dos nossos clientes. Vamos ver como a Tensor XB pode te ajudar a levar a qualidade para outro nível. E aqui temos um exemplo. Digamos que você está fazendo um lote de 5 apertos. 4 deles estão ok, mas o 5º aperto apresenta uma falha de um não ok. E podem haver diversas razões para isso, como um erro aleatório. Mas se o problema persistir, nós precisamos investigar. Então o que fazemos? Olhamos o gráfico de aperto e vemos que o torque final está bem perto do limite da janela de torque. Mas isso é bem difícil de ver no detalhe. Com a Tensor XB, melhoramos a resolução do gráfico em 10 vezes. Isso nos permite fazer uma análise mais detalhada. Então vamos dar uma olhada. E agora nós podemos ver claramente que houve um overshoot ou um sobre torque para alguns. E o overshoot pode ser resolvido de diversas formas. Uma delas pode ser ajustar o programa de aperto incluindo novos steps. Agora com a Tensor XB, nós podemos ter até 16 steps no mesmo programa de aperto, permitindo criar o melhor programa de aperto para cada aplicação. Mas a XB traz ainda mais inovação para melhorar a qualidade. Junto das nossas ferramentas padrão com precisão de 5%, apresentamos agora um novo range de alta precisão com valores de até 3,5%. Para ajudar você a diminuir a janela de torque ainda mais. E pela primeira vez na história, introduzimos um giroscópio e a estratégia de True Angle em nossas ferramentas à bateria. Com tudo isso, a Tensor XB reduz a janela de torque e de ângulo se tornando a ferramenta sem fio mais precisa de todo o nosso portfólio. A gente falou muito da ferramenta, mas como que eu vou conseguir inserir ela dentro do resto dos portfólios da Atlas Copico de produtos e serviços, Paulo? Na verdade, Vini, existe todo um ecossistema da Tensor XB que vai além de ferramentas e acessórios. Hoje, nós já temos uma série de outros produtos que já fazem parte da nossa oferta, do nosso portfólio, que também são conectáveis a esse grupo de ferramentas que vocês estão vendo aqui na mesa. Isso vale para software, isso vale para pacotes de serviços, isso vale para alguns acessórios e até falando nisso, no começo da live, vocês devem ter percebido que a gente comentou uma questão sobre a flexibilidade que essa máquina pode trazer para o dia a dia da linha, como por exemplo, o operador levar para onde quiser. Isso pode trazer para alguns clientes a preocupação de Paulo, como eu garanto que essa ferramenta vai estar no posto certo fazendo o aperto correto? Dentro desse ecossistema da Tensor XB, nós temos acessórios inclusive para garantir que as ferramentas, mesmo com a flexibilidade que uma máquina bateria pode entregar, vão permanecer trabalhando dentro daquele espaço, daquela área que é esperada para ela. Esse ecossistema da Tensor XB funciona. Acompanha com a gente. Como pudemos ver nesta apresentação, a Tensor XB agrega muito valor à sua produção. Quando as ferramentas estão juntas no ecossistema atlascópico, isso faz uma diferença muito maior para a sua fábrica. A Tensor XB é a primeira ferramenta que está diretamente integrada ao nosso conceito da indústria 4.0, o Smart Connected Assembly. Isso, sem nenhum hardware intermediário. Vamos dar uma olhada na oferta do ecossistema da Tensor XB. Primeiro, a Tensor XB usa os mesmos níveis de funcionalidade das estações virtuais do PowerFocus 6000. Se olharmos para o software de produção, temos o Toolstock 2, que nos auxilia a gerenciar as ferramentas em toda a linha de montagem de forma simples e amigável. Temos também o ToolSnet 8, para coleta e análise de dados, além da nossa aplicação chamada Outure, que usa inteligência artificial para ajudar você a otimizar a produtividade e melhorar os níveis de manutenção. Todos eles podem ser conectados diretamente à ferramenta, eliminando qualquer hardware intermediário adicional. Além disso, temos pacotes de serviço para a XB, que podem ser personalizados de acordo com a sua necessidade, desde o startup até um pacote completo de manutenção e otimização. Para garantir a qualidade assegurada dos apertos, podemos fazer também checagem, calibração das ferramentas usando as nossas bancadas, que podem se comunicar diretamente sem a XB, sem a necessidade de qualquer controlador adicional. A nossa oferta inclui também a guia de operação integrada à nossa solução à prova de erros, chamada SQS, com comunicação direta via Open Protocol, gerenciada pelo controlador integrado dentro da ferramenta. Também podemos conectar acessórios à XB para aumentar os níveis de controle da estação, como por exemplo, o nosso sistema de posicionamento chamado SpotPoint, além da nossa nova bandeja seletora, ambos sem fio. O novo ecossistema da XB traz diferentes tipos de bateria para atender aos diferentes níveis de performance e ergonomia. Em suma, a nova família de ferramentas Tensor XB oferece uma solução completa para as suas necessidades. E caso você queira saber mais, entre em contato conosco, fique conectado e acompanhe as novidades. Agora ficou muito claro como a plataforma XB trabalha dentro, como é o ecossistema da plataforma XB. Agora a gente vai abrir a sessão de perguntas e respostas, mas antes... Recado para vocês, pessoal, hoje nós estamos aqui no YouTube fazendo o lançamento oficial da Tensor XB para o Brasil e eu queria deixar um recado para vocês. Se inscrevam no canal do Atlas Copico, esse mesmo, onde vocês estão aqui assistindo a nossa live. Ativa as notificações, então, deixa o sininho ligado ali, porque sempre que tiver novidade, vocês vão receber os avisos e vão ficar sempre conectados com aquilo de novo que a gente está trazendo. Não deixem de seguir a gente também do LinkedIn do Atlas Copico, a gente coloca sempre informação interessante lá e mais importante de tudo, nós temos um blog chamado fábricasinteligentes.com.br Nesse blog, nós colocamos diversas informações para todo tipo de segmento e a informação relevante para o seu dia a dia dentro da fábrica. Beleza? A gente quer agradecer a participação de todos, mandar um abraço para vocês e deixar um videozinho de encerramento. É isso aí. Fiquem conectados, acompanhem a gente e até a próxima. Falou! Aperto é um processo fundamental dentro da indústria e da manufatura. Nosso objetivo na Atlas Copico é ajudar você a atingir o objetivo máximo de sua produção. Produtos de alta qualidade e seguros para consumidores de diversos tipos de indústria. Acreditamos que juntos podemos fazer a transição para uma forma mais inteligente e sustentável da manufatura. Obrigado!